É o piseiro apaixonado que tu quer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Erick Lundson, vá bom Oh, 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 oh Alossandrão do Macapá Oh, 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 oh Erick Lundson, vai, vai, vai Ei, para de se englamar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, não, e admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, bota aqui pro teu ver Safada E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer notar pra minha cama Então pra que tu se engana Sabe que tu ainda me ama E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro teu nego E vem, bota aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem, bota aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Quando 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 tu ainda me ama Eu dizia Abalcançar a parede do apaixonado E a sua cornetinha descontrolada Em nome de Pitu Vem pra mim, vem pra tua recém Com Pitu, filho Pajar Esporte Vou deixar a time desde lá Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que cê sabe O safadão vai te ensinar Deixa a time desde lá Puxa-me que vem dançar Mostra tudo que cê sabe O safadão vai te ensinar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Olha, pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada Pode dançar pelada E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô vibrado em você Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver você descer Balança a bunda agora Eu quero ver Fica doce Toca, tocca, toca, tocca Toca, toca, tocla Vou metinhar, vai Bora pra chegá Roger o negão Valeu months Baldin Π lead Vain Farba, favorita Deixa a time desde lá Puxa-me e vem dançar, gosta tudo que cê sabe O sapatão vai amar, deixa a timidez de lado Puxa-me e vem dançar, gosta tudo que cê sabe O sapatão vai te... Pode, pode, devagarinho, vai Pode, 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 senta Olha, pode, pode, devagarinho, vai senta E se tiver muito excitada, pode dançar a pelada E se tiver muito excitada, pode dançar a pelada Eu tô vitrado em você Alá, Juninho, o anão, o anão do mal Vai, vai, vai Balança a mão agora, eu quero ver você mexer Balança a mão agora, eu quero ver você mexer Balança a mão agora, eu quero... Ivaniza! Felipe Pereira, eu quero... Chama o Ju Vai! Não! Bola, C, 10 Puxa-me e vem Ai, filho Naturalizou de novo Pedro Sampaio É o da vez É o do momento Acertou de novo Alô, repartório do Sampa nosso senhor Estiga, desada, danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vem, vem Rebulando, vai, vai Sentando, vem E pulando, vai Estiga, desada, danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vem, vem Rebulando, vai, vai Sentando, vem E vai, e vai Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum E joga esse bumbum E joga esse bumbum E joga esse bumbum Batida igualmente na mala em molência no beat Ela sempre representa Vou sentar, vou sentar, vou sentar, senta, senta Vou sentar, vou sentar, vou sentar, senta, senta E toma, 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 toma Estiga, desada, danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vai, vem Rebulando, vai, vai Sentando, vem, vem Rebulando, vai Estiga, desada, danada Movimenta e vem por cima Vem sentando, vem Rebulando, vai, sentando Vem e vai, e vai Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum Sentadão, tô sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse bumbum No chão, 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 chão E joga esse bumbum No chão, 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 chão E joga esse bumbum Vai no chão, vai no chão, vai, vai Alô, Matheus, play áudio Batida envolvente, na bala imolência, no beat ela sempre representa Senta, 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 senta Senta, 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 senta Ei, 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 parei dez, Jonas Lira, Galeguim da Cinco Menda Eu ativei o modo, foda-se, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma seta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma seta Eu ativei o modo, foda-se a putaria, me aguarda E se esgosto bom, eu ainda namorava Mal de tarde e ex me ligando de madrugada Se arrependo que a outra deu uma sentada E que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma seta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, dá uma seta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, deu uma pena E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego outra, ela volta, deu uma Toma, toma e toma Vai, vai, vai Paredão, maninho, mó doce Baudinho do paredão Aê, chupi, alimento Quer comprar celular? Vou te dar um conselho, casa do celular É barato e sempre será Alô, tô É mais uma pra tocar no paredão E pra balançar E agora vai começar o bade Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar o bade De bombomia que não vai ter E bate, o bagulho é de verdade Seu povo vai no nocaute Abrando Oi, bota, cara, pra doer E o que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bom Vai tomar surra de bom Em nome de Moçaflodins Ei, quer comprar celular? Ei, quer comprar celular? Casa do celular Júpia alimentos na sua mesa e na sua vida Eu disse Vai, começa o combate Agora quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar o fight De bombomia que não vai no nocaute E o que vai acontecer? Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bom Vai tomar surra de bom Vai tomar surra de bom Tempe, tempe music Estamos ao vivo diretamente do Aras WS Toma nos peito Dieguinho E eu era um playboy na cidade Curtia bala na piscina Tomava xandão Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cabalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querendo empinar Rapeto no meu arasão Eu fui na cidade Um dia bala na piscina Tomava xandão Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cabalo e virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querendo empinar Rapeto no meu arasão Calma, rovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapeto no chão Ovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapeto Olha que calma Ovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rapeto no chão Ovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Volta pra tocar No caredão das primas Alô Matheus Alô Matheus Play áudio Toma nos peitos Renome de Scom A melhor cerveja do Brasil E eu era Falei para a cidade Curtia balada Piscina Tomava xandão Andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cabalo E virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querendo empinar Rapeto no meu arasão Falei para a cidade Curtia balada E andava de carro importado Era roupa de marca Perfume do bom Então conheci vaquejada Comprei um cabalo Virei vaqueirão Agora elas colam comigo Querendo empinar Rapeto no meu arasão Calma Ovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapeto Calma Ovinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta É de Natana Mas também é de cama Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapeta No chão A minha Tem a calma Que o vaqueiro gosta E quando ela encosta Rapeta Carretinha Fenomenal Toma os pés! Produtos Zé de Lima Tá comigo, viu? Sou de doces E salgados Que o vaqueiro gosta idade Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo E eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rotinho deu a mistério Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito Será que é isso que eu estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rotinho eu abstei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Paredão do meu peito só existe amor Paredão do meu peito só existe amor Jardim do Sandro do Macapá Cantão e Neto nós Ratinho Uh, uh, uh Arrancha mamãe Será que você desce? Será que a conta fechada? Ué, 10 Jonas Lirada é pequeno, mas gostou Eric Safadão Essa foto da Gucci Cruzada, Luiz Vitton Rolex já tá no braço Será que essa conta fecha? Tá de carro pra balada Liberando gin pra mulherada Fica louco Será que essa conta fecha? Tem cartão ilimitado Só usador de cabona Ele é bem relacionado Na festa ganha louco Mas cê para pra pensar Tem uma coisa que é estranha Contar mais cara da noite Como foi que ele pagou? Essa conta não fecha Essa conta não fecha Isso é dublê de rico Pagando de boi na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado e a balada Ele não deixa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Isso é dublê de rico Pagando de boi na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado e a balada Ele não deixa Puxa do cavalo, sua música ponta o pau Chupa e alimentos Essa paturna aguditosa, da Luiz e Tom Rolet Já tá no braço, será que essa conta fecha? Rádio e carro pra balada, liberando Gim pra mulherada, fica louco Será que essa conta fecha? E tem cartão limitado, só usador de cabana Ele é bem relacionado, na festa ganha louca Se para pra pensar, tem uma coisa que é estranha Conta a máscara da noite, como foi que ele pagou? Essa conta não fecha Isso é dublê de rico pagando de boi na mesa Essa conta não fecha Tá tudo atrasado e a balada ele não fecha Essa conta não fecha Isso é dublê de rico pagando de boi na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado e a balada ele não fecha Sucesso do pegador, viu? Ele voltou Amigo Jordizio Tiago Cabaré Amigo Jordizio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto